Olha então bom dia, mais um dia no UD, a caminho no sol, siga-me. Estás a dizer mentiras? Olha as horas! Estás a dizer mentiras? Olha as horas! Uma pessoa presa lá fora. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa noite, bom dia. Boa noite. Boa noite. Vou deixar entrar o cavalo. O que vocês querem? Não faz aquecimento. É muita comida. Um gosto de fazer. Tchau, tchau. É apple time. Hoje temos que a ajudar. Sim, eu quero. Claro, claro que sim. Eu sim. Vamos, até amanhã. Tchau, brincada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Está feito por hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.